Olá, semana começando Estação Cultura está no ar com as melhores dicas de cultura aqui do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos falar da peça Velha Demais que está na programação do Festival Porto Verão Alegre. Tem também uma matéria sobre a exposição Blow Up que tem obras infláveis e interativas. E o som aqui no estúdio é do espetáculo musical O Fino da Fossa. Bom, e a gente começa agora o programa conversando com a Fera Carvalho Leite. Ela é uma das autoras e também atriz do monólogo Velha Demais que se apresenta no Sesc agora Canoas na quarta-feira. Tem também na próxima semana aqui em Porto Alegre, a gente já vai falar sobre isso dentro ainda da programação do Porto Verão Alegre. Fera, seja muito bem-vinda aqui ao Estação Cultura, um prazer te receber. Obrigada, Paula. É sempre muito gostoso estar aqui na TVE, que apoia o espetáculo e apoia tanto a cultura aqui no Rio Grande do Sul. Pois é, Velha Demais já está há dois anos em cartaz. Já é uma peça 80 a mais. Tem mais de 80 apresentações, o que eu celebro. Porém, nunca Velha Demais, né? Para trazer esses temas que são super relevantes e contemporâneos, né, Fera? Sim, sim. Precisamos muito falar sobre o idadismo feminino, esse preconceito com o envelhecimento que é muito mais cruel com as mulheres do que com os homens, né? Eu vou atualizando a peça, sabe? A gente está conferindo ali alguns trechinhos do espetáculo. É, eu vou trazendo dados, assim, por exemplo, agora a revista People elegeu o homem mais sexy um ator de 57 anos. E a mulher, uma modelo de 36. São 21 anos de diferença. Aí a gente se pergunta, né? Será que um dia uma mulher com mais de 50 cabelos brancos e rugas naturais vai ser uma mulher ainda sexy? Que vai constar, né? Nesse ranking das sexys, né? Porque para o homem é sempre mais confortável, né, envelhecer. Essa cena que o pessoal está vendo é uma cena que tem um discurso da Madonna, eu faço essa chair dance, com a voz, uma locução que eu fiz com a tradução do discurso que a Madonna fez em 2016, de Mulher do Ano da Billboard. Foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. E ela fala como no ramo da música envelhecer foi um problema, né? É um pecado, como ela disse, né? E, inclusive, atacada também por feministas, né? Como a Camille Paglia. Então, ela fala, poxa, tá o príncipe aí correndo de meia calça, salto alto e mostrando a bunda e ninguém diz nada. Só que com a mulher, não. Então, com a mulher, o homem faz de tudo e a mulher tem regras. Então, essa é a história. O espetáculo que foi escrito pelo Bob Bales, dirigido por ele também. E eu assino com a autoria porque eu mexi muita coisa, né? Coloquei quatro músicas que, inclusive, foram feitas os arranjos pelo Rodrigo Fernandes, que está aqui ao piano junto com a Yandra Catani. Maravilhosos, finos da fossa, parceiros de cena. Então, a peça tem quatro músicas que eu canto também. Ouso cantar, me dou essa liberdade, esse espaço, além de atuar. Então, para falar sobre isso, né? Para trazer uma dinâmica para um monólogo. E o que você percebe ao longo dessa trajetória, né? Do Velha Demais. Agora, tu vens de Torres, né? Eu te apresentava, acho, ali na SAPT. Tem agora quarta-feira em Canoas, no Sesc Canoas. Semana que vem, terça e quarta, aqui em Porto Alegre, né? Isso, no Teatro da Santa Casa. Lá no CHC da Santa Casa. Como é que tu acompanhas a interlocução com o público, né? Porque é um público de homens e mulheres também. É importante que os homens também acompanhem, né? É fundamental. Muito importante. Porque são eles os protagonistas muito maiores desse procedimento, desse preconceito preconceituoso. E só que, claro, muitas mulheres compram esse preconceito e se intoxicam com essas ideias de que elas não podem mais determinar das coisas depois de determinada idade. Então, os homens, eu percebo que eles, alguns trouxeram para mim, puxa, eu nunca tinha visto a coisa dessa perspectiva. Então, eles ficam de boca aberta e dizem, nossa, que ruim, que chocante. O próprio Bob Bales, que escreveu o texto, que foi se sentindo envelhecendo e pensando, puxa, deve ser muito pior para as mulheres. Então, essa é a parada, né? Essa é a nossa luta de fazer ver a busca de igualdade. Basicamente. E as mulheres também ficam muito tocadas, muitas se sentem transformadas, assistem a peça mais de uma vez, muitas vezes, e para reafirmar, para fazer essa transformação mental, para, de fato, conseguir viver melhor. Nesse processo de envelhecimento que não é fácil em si, que é difícil, aproximação da morte, aproximação de outras limitações físicas. Então, é preciso mudar a mentalidade para lidar com isso de uma maneira mais leve. Sim, porque traz toda uma reflexão filosófica sobre o existir, né? E é um existir que se aproxima do fim, né? Cada vez a gente está mais perto do fim, independentemente de quanto isso vá durar, né? E a gente quer postergar cada vez mais. Mas que a gente tenha saúde e tenha um bem-estar social também, para que a sociedade compreenda esse processo e acolha essas pessoas. Porque, inclusive, o Brasil, que sempre foi um país de jovens, está também um país que está envelhecendo. E o Rio Grande do Sul, mais ainda do que todos os outros estados. Nós temos mais pessoas acima de 60 anos do que jovens até 12 anos. Tem esse dado. Então, assim, a peça traz dados de etnógrafos, como a Miriam Goldenberg, ou o mito da beleza, não, o Willow, essa coisa de que o envelhecimento diminui a beleza. Então, é exatamente isso. Uma perspectiva filosófica, de pensamento sobre essa fase da vida. Vera, vamos lembrar, então, o público do serviço, do espetáculo, então, velha demais. Agora, na quarta-feira, às 8 horas da noite, né? Isso. Os ingressos estão à venda pelo Porto Verão Alegre, pelo site. PortoVerãoAlegre.com.br, o pessoal encontra ali com facilidade, todos os espetáculos estão ali listados, é só procurar, velha demais, fácil, você acha. Então, dia 24 em Canoas, para quem está lá, no Teatro do Sesc, às 20 horas, e nos dias 30 e 31 de janeiro, em Porto Alegre, no Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa. Tudo pelo site do PortoVerãoAlegre.com.br. Está ótimo. Vera, mais uma vez, muito obrigada, parabéns pelo espetáculo, longa vida, e com certeza a gente, infelizmente, vai continuar com esses temas em debate, mas que é importante que a gente possa tratar disso com leveza, com profundidade, e que a gente possa cada vez viver melhor, independentemente do gênero, homens e mulheres. É isso aí, eu te espero lá. Com certeza, vamos lá conferir. Obrigada mais uma vez. E agora chegou a vez da primeira participação musical aqui do programa, com a Iandra Catani e também o Rodrigo Fernandes. Eles são os autores e atores do espetáculo O Fino da Fossa. Sobe ao palco agora, na Zona Cultural, hoje e amanhã, dentro da programação do Porto Verão Alegre. Depois a gente fala sobre isso, agora a gente confere essa música boa. Vamos aproveitar esse espaço bacana aqui da nossa TV, para lembrar de um tempo do rádio. Mas não agora que a gente escuta o rádio, porque está atrasado para o trabalho, no banco de trás de um carro de aplicativo, está ali jogando Candy Crash. Lembrar daquele tempo em que a gente chegava de noite no chevetinho, ligava o rádio e ouvia aquele programa chamado Love Songs. Quando eu era jovem, eu nunca precisava de ninguém, e o amor era só de zoeira. Those days are gone Que tempo bom Living alone Vivendo sozinho I think of all the friends I've known Eu acho que todos meus parça And when I dial the telephone Quando eu chamo do zap Nobody's home Eu fico no vácuo All by myself Tudo na minha Não quero estar Tudo na minha Nunca mais To be sure Como ter certeza Sometimes I feel so insecure As vezes bate uma insegurança And love so distant and obscure O amor tão distante e obscuro Remains the cure Permanece a cura All by myself Don't wanna be All by myself Anymore All by myself Don't wanna live All by myself All by myself Olha aí que bacana Daqui a pouco tem muito mais Sobre essa fossa A gente vai falar bastante Sobre ela Mas agora A gente vai saber De balões, bolinhas Seres imaginários Tudo isso Faz parte De uma exposição Interativa Com obras infláveis Em cartaz No centro de eventos No Barra Shopping Sul Aqui em Porto Alegre Estação Cultura Foi lá visitar Confere aí O que a gente viu Deixar a realidade Do lado de fora E entrar num ambiente De fantasia Que tal? Esse é o convite Que a exposição Blow Up Um sopro de diversão Faz aos visitantes A gente veio conferir E te convida A conhecer um pouco mais Dessa experiência O primeiro passo É colocar protetores Nos pés É que o chão Na primeira parte É um pouco diferente Vamos lá? Espelhos e bolas infláveis Por todos os lados Assim começa o passeio Aqui tudo pode ser tocado E sentido Então vale brincar Tirar foto Se divertir A exposição traz 15 módulos temáticos E a gente está Numa parte muito especial É um labirinto De espelhos Com luzinhas piscantes Por todos os lados É realmente surpreendente Andar por aqui E a gente vai conversar Com o Douglas Apolinário Que é monitor Da exposição Douglas, o que a arte Inflável e sensorial Promove aos visitantes? Promove uma experiência Para toda a família Desde a criança Até o avô Os pais Todo mundo participa Na piscina de bolinha No balanço É uma experiência Bem legal Com os infláveis E é isso Vai além da imaginação Tá certo Obrigada E a gente segue Porque tem muita coisa Para ver ainda Vamos lá Esse é o maior espaço Da exposição São muitas criaturas Flores Cachorros infláveis Tudo para ver E tocar Olha só Essas bolas gigantes Quando a gente Toca nelas Elas mudam de cor Essa é a parte preferida Da criançada Mas também agrada Aos adultos É uma piscina De bolinhas gigante São 160 mil Ao todo É muita diversão Estamos chegando ao fim Vamos saber O que o pessoal achou E aí Gostaram do passeio? Ah Um lugar bem bacana Assim Para proporcionar Os pais e os filhos Proporcionar Essas memórias afetivas E mais bacana Que a gente pode Interagir junto com eles Eu gostei Ali da piscina de bolinha Foi muito boa Ela estava Trigeladinha Estava Estava muito Muitas crianças Estavam gostando Ali Estava ótimo A visitação Dura uma hora E a sessão Inicia a cada Trinta minutos Que legal Muito bacana Uma ótima opção Para a criançada Que está no período De férias Lembrando que a exposição Fica em cartaz Até 3 de março A visitação É de terças A domingos Das 10 horas da manhã Até as 8 horas da noite E agora a gente faz Um intervalo Bem rapidinho E volta já já Com a Estação Cultura Achei que eu ataca a outra É brincadinha Só para descontrair Eu vou lhe deixar A medida do bom fim Não me valeu Mas fico com o disco Do Pixinguim Assim O resto é seu Trocando em miúdos Pode guardar As sombras As sombras de tudo Que chamam lar As sombras de tudo Que fomos nós As marcas de amor E os nossos dançóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança De tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança Você pode empenhar Ou derreter Mas devo dizer Que não vou lhe dar O enorme prazer De me ver chorar Nem vou lhe cobrar Pelo seu estrago Meu peito Tão dilacerado Aliás Aceite uma ajuda Do seu futuro amor Pro aluguel Devolvo Devolvo Neruda Que você me tomou E nunca leu Eu bato o portão Sem fazer alarde Eu levo a carteira De identidade Uma saideira Muita saudade E a leve impressão De que já Vou tarde Pois é Depois desse sofrimento Todo A gente conversa agora Com esse ex-casal A noiva Iandra Iandra Catani Também Com o noivo Rodrigo Fernandes Sejam muito bem-vindos A gente já conferiu Um pouquinho do espetáculo Tom Dessa brincadeira Que fala de coisa muito séria Porque relacionamento Amores Dores De coração partido Mas tudo vale a pena Porque é importante Faz parte das nossas vivências São as nossas experiências Sejam muito bem-vindos Já começo perguntando Como é que foi Essa experiência De trabalhar esse tema Que é tão duro Naquele momento Mas que inevitavelmente Um momento ou outro Alguém vai passar por isso Com certeza Uma das questões Eu acho É que todo mundo Se identifica Com um aspecto Com outro Com uma música Com outra Todo mundo já sofreu Com mais ou menos drama Mais ou menos humor Normalmente na hora É drama E uns anos depois Consegue rir E a gente está ajudando As pessoas A chegar nesse momento De olhar E dar risada E pensar Nossa realmente Eu fui ridícula Eu fui ridícula Que é uma questão universal Todo mundo passou Por um pé na bunda Por uma guampa Ou foi a pessoa Também Que provocou Essa situação Todo mundo passou Por isso Mãozinha na consciência Mãozinha na consciência E é essa que é A razão da coisa Na verdade Foi também A gente sabe Todo mundo Tomou esse pé na bunda E aí O que nos deu conta Também Foi que Dia dos Namorados Sempre ou tem Música Para casal Que está apaixonado Ou festa Para quem está solteiro E quer Só namorar ali rapidinho Mas não tinha nada Para quem estava mal Quem estava no fino da fossa Exato Quem estava lá De fundo do poço Vamos fazer E a ideia é um espetáculo Super simples Tipo É que nem A gente diz Precisa só de uma tomada 110 E a gente faz o show E essa que é o que eu mostro A gente foi recolhendo canções Tipo algumas Que tem arranjos super pop Super complexos Tipo como a gente vai tocar agora Como a gente vai adaptar isso Para esse formato Com só duas vozes E um ou dois instrumentos Como é que a gente faz isso Então foi daí que surgiu O mote Da coisa a gente seguir E como é que a interação Rola a interação com o público Vocês percebem Essa música funcionou Essa não tanto A gente vai adaptando Como é que vocês tem trabalhado A evolução do espetáculo Leandra Tem muito retorno As pessoas na hora Às vezes tem Uma música Que a gente diz Que é para quem ainda Acredita no amor Que a gente deixa mais Para o fim Que tem gente Literalmente chorando E outras Que a gente puxa A coisa do cômico Porque também Senão ia ficar Muito pesado É um tema difícil De lidar É isso Não é só para Curtir aquela fossa Para compartilhar Também aquelas coisas Para dar uma risadinha Para dar uma risada E tem que desde 2020 A gente está com isso A gente começou E no ano da pandemia Veio Então como tu disse Tem bastante coisa Inclusive algumas piadas Que a gente Ah essa aqui Vai estourar Ninguém Sem reação E aí outras coisas E aí outras coisas Que a gente Tipo assim Bota e de repente O pessoal super responde Gargalha E pede mais As pessoas adoram Quando a gente briga Essa é uma realidade Quando a gente briga Em cena As pessoas adoram E isso acontece Muito naturalmente Também Então a gente usa Esse material E o público Super se identifica Porque quem nunca Quem nunca Brigou Lavou uma roupinha Sujinha Teve uma Crisinha Bem discutida Cortou o outro Com a outra foto E vocês trazem Experiências pessoais Porque são atores Também Vocês fizeram Toda a concepção Também musical Do espetáculo Como é que vocês Pensam Experiências pessoais Para o espetáculo Sim ou não Mais ou menos Tem bastante Tem bastante Eu vou falar de uma Que me envolve Que é Uma música Que a gente canta Há muitos anos Já de outro projeto E eu fiz uma versão Em português Trazendo experiências Concretas De esquerdo Macho Uma expressão Que a gente usa Para pessoas Super progressistas Mas que na hora Não lavam uma louça Enfim Então esse é um material Que me dá muita alegria De trazer E compartilhar E eu vejo Que todas as mulheres Do público Dão muito Muita risada Aquela risada nervosa Aquela risada com raiva E tem experiência também Que a gente fica Louco para botar Mas a gente fica assim Não pode Não é demais Oversharing Essa aí não dá Tem uma assim Porque claro Desde 2017 A gente trabalha junto E a gente já fez Outras peças juntos Então tipo assim Tem muita coisa Que a gente Da vida é pessoal Mas a gente fica assim Não essa vai ser demais Alguém vai começar A se dar conta Então tipo assim Tinha coisa Que a gente botava na peça E depois aconteceu Ah não Tira isso aqui Sim que a peça Já acompanhou Inclusive Separações A gente traz isso Separações É comer Separações Revival com isso E essa questão Que vocês citam Da divisão de bens Isso é muito clássico Do processo de separação Toma que é teu Ou não Esse é meu Tem a briga Pelo descarte Do objeto E tem a briga Não esse fui eu Que comprei Esse fica comigo Tem Essa música Do Chico Buarque Trocando em Meudos Que a gente acabou De fazer Eu acho A mais triste Do show Desparado Eu acho que ela Pega num ponto Assim Muito delicado Disso Porque é essa separação Mas quando tu ainda Tem aquela impressão Que talvez dê E vai vendo que não dá Eu acho ela A mais doída Disparado Talvez seja um momento Mais crítico mesmo De fazer essa transição É realmente Muito delicado E inclusive Aproveitando essa coisa De trazer Relações E momentos A gente vai ter também Participações especiais Nesse show Então conta pra gente A gente já aproveita Pra dar o serviço Vamos lembrar Rodrigo Fernandes E Andra Catani No Fino da Bossa Agora terça E quarta-feira Às 20h Ali naquele espaço Super bacana Que é a Zona Cultural Na Alberto Bins Número 900 E dentro do projeto Porto Verão Alegre Por onde também Os ingressos Podem ser adquiridos Isso E nós temos A participação especial De Eduardo Dávila Que tá fazendo Uma participação especial E a direção E do Álcio Vila Lobos Que tá fazendo também Uma participação especial Na bateria E também dando Uma mediada Assim né Porque só nós dois Fica meio difícil A gente vai trazendo Pessoas pra dar Aquela equilibrada Então o Eduardo Dávila E o Álcio Vila Lobos Tão cumprindo Muitas funções Só os dois Pra equacionar A crise do casal Só os dois Isso que é difícil E mais uma Uma dica Pra quem tá no clima É que na Zona Cultural Dá pra chegar Uma hora antes E beber Tem um bar aberto Tem um barzinho Super legal Então fica o convite Pra já ir entrando No clima E depois segue Aberto até às 11h Ah é Um lugar maravilhoso Tão tocando música É um lugar muito bacana A peça é para casais Ex-casais Não casais Trisais Que eu tiver Vai lá E quem tá solteiro E tá sofrendo Dá uma risada Já dá uma olhadinha pro lado Dá uma piscada Quando vê Já sai acompanhado Já sai mais alegre Porque tem horas aí Pra ficar lá de boas Tem Tem bastante tempo Gente muito obrigada Iandra Catani Rodrigo Fernandes Parabéns pelo trabalho Sucesso A gente vai ficando por aqui Hoje nessa edição De segunda-feira De Estação Cultura A gente tem um novo encontro Amanhã a partir das 2h da tarde Ao vivo Lembrando que a nossa Representação de hoje É a partir da meia-noite Você também pode conferir Alguns dos nossos programas Já gravados No Youtube Da TVE Cerramos então Ao som De mais uma música Do espetáculo O Fino da Bossa A gente volta amanhã Tchau, tchau E essa moça aqui Tá feliz De estar na TV? Tá alegre? Eu tô Não é assim que a banda Tchau 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 Tchau